Oi gente, aqui é a Ana Luísa, vim na Vera Fontini hoje conferir as novidades do Gym Day, vem comigo! Nossa, aqui tem muita peça maravilhosa, a coleção tá incrível, vou provar e vou mostrar pra vocês. A Ana Luísa, vim na Vera, vim na Vera. A Ana Luísa, 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 vim na Vera. Meninas, façam como a Ana Luísa, né Ana? Venha conferir nossa coleção, hoje foi o nosso Gym Day na Vera Fontini, mas a coleção tá linda.